Um exemplo de uma praça bem cuidada. Olha o gramado, perfeito. Essa é uma praça pra ninguém botar defeito, certo? Essa sombra projetada dessa árvore é uma saboneteira. Então, eu estou perguntando se alguém conhece o sabão de soldado. É uma árvore nativa, família Sapindácea. Aliás, a família já é tirada dessa planta, porque essa árvore se chama Sapindus saponaria, sabão de soldado. As Sapindáceas, exemplos de Sapindáceas, Guaraná. Lixia. Pitomba. Que mais? Aquela fruta exótica toda peludinha. Tem bastante cipó também, que mata peixe. Quem? Sabe? Quando a gente está gravando, parece que a mente divide em duas partes e a gente não lembra dos nomes. Pelo menos comigo é assim. Aí, eu chego em casa e lembro tudo o que eu queria falar. Então, o Guaraná é da família das Sapindáceas, beleza? São cipós e são árvores. Eu falei da Lixia, falei também o quê? Do... Enfim. Tá vendo como que funciona a coisa? Dá um branco. Mas, como o foco é a Sapindus saponaria, o sabão de soldado, olha que árvore bonita. Ela fica grande, hein? Eu tenho uns exemplares bem grandes mais adiante, assim. Árvore alta de 20 metros. Aqui está um lindo exemplar. Nessa belezura de pracinha, né? Pegar a árvore inteira, gente? Pra você ter uma ideia... Olha aqui, pronto! Qual é o motivo de chamar sabão de soldado ou saboneteira? Vamos lá! Tchau! 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 dois, três, quatro um, dois três, quatro quatro jugas ou quatro pares de foliulos os frutos são esses já estão meio sequinhos olha que bonitas sementes pretinhas esse fruto produz quando está bem maduro e anda fresco uma substância saponífera que dá para lavar roupa você dissolve esses frutos na água, faz uma água de sabão e é usado como um sabão natural é por isso que isso é uma saponária sapindus saponária aquilo que produz o sabão querem uma proporção do fruto aqui é uma árvore jovem não mais que 30 centímetros de dap ok mas chega a 80, 90 de dap muito frondoso produz muita sombra muita sombra bem a gente fala dessas plantas mas isso era de uso antigo né agora já tem sabão em pó já tem sabão em barra então eu acho que isso daqui ficou como uma tradição dos povos antigos eu não conheço ninguém que usa saboneteira para lavar meia e cueca olha aqui tem um exemplar mais novinho parece que essas árvores foram plantadas mais que assim meio que recentemente alguns anos não é porque olha aqui essa árvore deve ter uns uns sete ou oito anos é uma praça assim bastante vamos dizer clean não despida de de vegetação predomina um gramado mas um gramado muito bem muito bem preservado e você vem de tardezinha aqui a gente vem e é muito é um passeador de dogs aqui ok muito cachorro passeando né então tá aqui apresentado o sapim do saponária família sapim da sé ok beleza de árvore mais um vídeo da coleção árvores de ruas da cidade de ribeirão preto um abraço a todos eu acho que Tchau, tchau.